Diz aí galera, quem fala com vocês é o PJ Bateria Gamer, estamos aqui em Call of Duty Modern Wildfire, é masterizado, é o primeiro vídeo que eu trago para o canal, então galera já vai tacando o like aí, já vai dando o seu comentário, dando o seu curtido, beleza? Vamos aqui testar o jogo, para mim tudo é novo galera, porque eu não joguei esse jogo, eu não joguei esse jogo, então poder jogar aqui remasterizado é uma experiência sensacional. E aí eles mataram né cara, mas aí o jogo matou, então o cara está uma bebo aí para fugir, está dormindo mano, acho que nós temos uma missão aqui no navio, O jogo está legendado em português galera, isso é cheio de bola, para a gente poder entender a história né, Vamos ver aqui, armas liberadas, vamos meter para pouco, Vamos ver que os caras que estão indo na frente aí estão, já estão matando a galera. Vamos ver que os caras que estão indo na frente aí estão, já estão matando a galera. E aí que é culpado, mano. E aí que é culpado. 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 Atenção total. Tem ninguém não. Atenção total. Tem um suspense doido aqui. Vamos descer. Deixa eu pegar um melhor ângulo aqui porque não estou vendo ninguém. Estão atirando ali. Alvo batido. Bora lá. Atenção total. 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 Vai abrir ou não vai? Atenção total. Atenção total. Estão parecendo o Rebo 6 Na verdade eu não estou gostando dessa arma não A mira fica balançando, parece que o cara está nervoso, tremendo Tem uma pistola que está de arma Eita Abaixa a mim que está rolando bala Um presente para vocês O cara aqui embaixo Papocou, papocou, papocou Tem mais, tem mais Papocou também Eita ali O cara atirando em mim Vai lá em cima Ali ó Desceu, desceu Olha em cima, vai lá em cima Matou, matou Vamos avançar, vamos avançar. Vamos pegar agora. Vai sair fora, vai sair fora. Vamos avançar, vamos avançar. Vixe, compadre! Agora o negócio ficou muito, mano. Eita! Corre, corre! Corre! Vamos para quem te quer. Eita, cê cê cê. O Brasil tá afundando, mano. Que lado? Que lado para o helicóptero? Para a direita, para a direita! Vamos avançar! Vamos avançar! O que é isso, mano? Show de bola, cara. Peguei o avião. Segura alguém! Obrigado, obrigado. Vem! E aí, mano? Agora essa remasterização tá cheio de pó, hein? Agora essa remasterização tá cheio de pó, hein? Olha como o jogo tá bonito, cara. Eita! O cara é bruto, meu irmão. Olha a cara do bandido. E aí, mano? O que é que tá gravando aí? Tá gravando aí, tipo, o cheiro do queijo, mano. E aí, o que é que vai passar, mano? E aí? Eu acho onde é que eu estou Eu vou ser executado E aí meus amigos, vamos aqui Vamos salvar o Nicolai Só dois, três, não Tem muito saudade por aqui Estou vendo a sombra de um cara ali Então, avançem os caimores em frente à porta e recebem sua atenção Acho que eu fico de besteira Cara, estava só ferindo aí, me mataram Olha lá, vou seguir em frente Aqui não tem ninguém Amigo, amigo Bem-vindo para a nova Rússia, deputado O que é o objetivo do Camaroff? Nós temos um informatório para recuperar O M-21 está no outro lado Acho que esse cara não pareceu fundo de nada, irmão É o tanto Os caras são um mutasmo mesmo, irmão Agora a equipa amei toda, irmão Eu estou feliz Isso, ela só mostrou o impacto dele Ela é uma estúdia aqui Está roxinha É uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie Nem você vai me escutar Nem você vai me escutar Ei chique, cara. Comendo, comendo. Essa arma aqui eu tô gostando mais, hein? Porque lá vai que eu tava me sendo navio ali. Tô chegando mais, tô chegando mais. Tô chegando mais, tô chegando mais. Tô na bala, tô na bala. Tô na bala. Eita, cumpadinho. Tô caucado de bala me dando. Tô escondidinho ali, hein? Tô escondidinho ali, hein? Tô escondidinho ali. Tô escondidinho ali. Tô escondidinho ali cheiole ali cheiole. Tem que sewing mac isso, Cameron. Tem que dire que eu não tenho que hajamos da iz audição... Tem que ir para as sub indeníteemos dos filmes da equipa... Tem que ter dano... Quero ter đó. Tem, o DC é o Lago que Lampe vai pegar. Nós vamos ter a doação. V adultera pas. Então vamos lá. BD-C, BD-C. E o pente? Estão atirando a gente. Ufa! Estão atirando a gente. 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 Amiga, amigo. Estão atirando. Estão atirando a gente. Estão atirando. Malabrão Cadê? 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 Fernanda! Opa! Opa! Não é? Vamos, vamos, vamos atirar nesses caras lá! Botar cara, botar cara! Um inimigo não está atrapalhando. Um inimigo não está atrapalhando. Capitão Price! Minhas meninas estão correndo para ter sua distância. Mestre, o que você está chegando? O que é o seu informe? Ele está funcionando por tempo! Me ajuda! Faltar minhas meninas. Eu diria que vamos ter a segurança do seu informe. Bate cara aqui embaixo. Tem tanque. Desfazadoras embaixo. Eita! Ui! Ah! Achei é massa que vocês vieram pra ele ai, mas achei que... Ah! Ela é um tiro enorme? É. Uh! Now we are making progress. Follow me to the power. Cara, eu não to gostando muito é do som dos tiros, mano. Eu tinha um minuto. É meu ganho. Achei meu... Que estranho. Tá vindo de trocar de arma não, mas vamos lá. E aí? Tem um amigo por aqui? Olha. O ataque final já começou. Com um pouco mais de risco. Tem um pouco mais de risco. Onde está o informatório? 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 A casa! A casa do norte-oeste. Onde está o Veloge? O que não era tão velho, não era? Agora vamos sentar em um lado. Então, pessoal. Nós temos que chegar a essa casa antes de qualquer coisa acontecer com o informatório. Vamos lá! Vou tirar o vídeo. Essa é meio cordinha. Bem amarelinha. Só fica coxeta. Bora lá. Eita. Aqui está um pipoca do doido. Amiga amigo Eita put*** Que engenheiro Achei que ele total de arma rapidamente Eita put*** Deu sorte, mano. Vou pegar a arma desses caras. Vou pegar a arma deles. Brasil. Volta a proteção. Escurra! Tá no sério. Amigo, amigo, amigo. Acho que eu tô seguindo legal que é amigo e tem ninguém aqui. Os caras são muito parecidos. Verdade, vamos mover. Ele pode ainda ser aluno. Esse cenário aqui tá cheio de bola, hein? O que é esse cara? O que é esse cara? Vamos ver aqui. Pessoal, vire para ombro e cubra o poder. Então, se prepara. Agora eu vou contar aqui uma coisa. Talvez não se tivesse discode de mim, mas é a minha opinião. Eu fiquei decepcionado com o modo de companhia do Battlefield 1, viu? Pessoal, faça. Esperava mais. Ok, eu tenho o poder. Vamos. Não botaram uma ação, não botaram um negócio... Não sei não. Vou jogar de novo pra mim. Show, show de bola, show de bola. Victor! Esses night vision goggles fazem isso muito fácil. Vou jogar de novo pra ver se eu... Perdi alguma coisa. Nós estamos vendo essa adrenalina aqui, ó. No Call of Duty. Você não tem no Battlefield 1. Não tem mesmo. Não, não tem mesmo. O cara escondidinho ali, mano? Não tem mesmo. Não tem mesmo. Eu acho que estava tirando. O capitão. Na frente Olha quem faz saber Nicolai Eita culpado Ei Nicolai e ai cara Só na perna Não tem que te salvar Nem que te salvaram É certo? Sim, eu ainda posso lutar Obrigado por me sair Nicolai tem um armazinho já Vamos Vamos É uma brincadeira, talvez não quero. Não tem nada para não, quer dizer. E aí, agora? Vamos surgir, né? Pegamos o Nikolai. Vamos fugir de boa. Peguei o Nikolai voado, né, mano? É, ele está aí por acaso, né? E é isso aí, galera. Cumprimos a missão aqui, salvamos o Nikolai. E vou ficar por aqui, ó. Objetivo concluído, vou ficar por aqui no vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para o Fidute, Bordelar Fire, remasterizado. Está show de bola, galera, beleza? Deixa o like aí, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!